Seja o pessoal da TV Começando mais um vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho Começando terça-feira aí Naquele pique, tá ligado? Correndo na esteira de chinelo Esqueci de tirar o chinelo, velho Deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho Começando aí terça-feira, mano Aí, ó, tamo no solzinho aqui Dando aquela corridinha Já tô aqui há quase 48 minutos correndo Nesse pique, tá ligado? Tem essa aqui de 8.5 hertz, tá ligado? A velocidade Ai, cara, tô chegando, tô chegando no ponto, hein Ai, ai, ai Deixa eu desligar aqui, desligar Ai, meu Deus do céu, velho Pronto, damos aquela corridinha Matinal Hoje é o seguinte, hoje a gente vai fazer uns É, isso aqui a gente não pode deixar, tá ligado, velho? Já de início, cês tão ligado, né? De início A gente tem que vir aqui pra dar aquela aquecida Como é que vai ser a música agora, hein? O que que vem na minha cabeça agora? Vai ser isso aqui, já de cara assim, vai ser assim, ó O que mais cara? Te dar um beijo Eu não sei o que eu vou acariciar Você nem sabe o que eu te desejo Se tá inscrito na beuda O teu sorriso é um paraíso Dança contigo, querista O que me interessa se fosse o céu Você seria o meu usuário Que isso, velho? Canta demais, velho Sei tocar piano Sei tudo isso aqui, velho Vambora, vamos descer lá embaixo Eu vou dar uma caída na água também Pra dar aquela acordada também E depois vamos pegar um carrinho ali Vamos pra base lá, mano Aí vocês ficam assim Pô, mas por que que você usa o mar Não dá uma banha na piscina? Mas isso aqui Explica isso aqui, ô físico Ô cientista Como é que eu não molho numa água, irmão? Isso aqui é o quê? O que que eu tenho no meu corpo? Bota aí nos comentários agora Vai lá Que produto eu passei no corpo, mano? Que impossível, cara Eu quero ver um criativo aí Vai lá Que produto eu passei no corpo Pra não molhar, mano? Olha aí, eu saí cego, caralho Então o badanão tá aqui embaixo não, né? Tá não, tá não Mano, eu tô com vontade de dar um pulo diferenciado agora, velho Um pulo diferenciado Cadê? 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 Pô, tem que ser daqui mesmo, velho Vou de cima do sofá e vou dar uma quedão lá embaixo Vambora, hein? 3, 2, 1 Fui Uhul Bora, bora, bora Aí, é de chinelo mesmo, mano Ainda não tem um pé de pato aqui Eu tenho que comprar Então eu vou de chinelo mesmo Que que se dane Ah, aí E aí vocês falam assim Ah, como é que você nada muito? Então, irmão Bora perto da praia, né? Fio aqui, ó Colado, né? Eu fico treinando, irmão Aí, ó Treinando tranquilamente Deixa eu ver se não tem nenhuma escuta aqui Debaixo da água, tá ligado? Vai que eu também não sou palhaço Deixa eu ver, deixa eu ver Tá de boa, tá de boa Se tivesse uma escuta Eu estaria escutando, tá ligado? Vambora, vambora Aí, já tá bom Já deu pra dar aquela acordada Vamos botar o fardamento E vamos voltar pra base, irmão Não posso mais se vir assim Manda de vez pra mim Amor, só não sei Mano, quanto dinheiro que a gente tem? 23 milhões e 400 mil, velho Que isso Pararí Pô, que que meu carro fica? Olha lá, meu Tô com a moto rosa ali ainda, cara Ah, eu tenho mais um urso Pra passar pro cara, mano Chegar lá na base Eu tenho que passar pra ele, fi Vou levar o urso pro cara, mano 250 mil, tio Tô fazendo dinheiro com o urso, mano Eita, pô Aí, ó Agora sim Vamos sair aqui, né Vambora, vambora A parada é o seguinte, mano Aquele urso tá dando dinheiro Tá dando dinheiro Vamos voltar pra base lá Vamos tranquilinho Tô com a arminha na mão, né Que eu não tô vendo o seu palhaço, né Pra gabundo encostar aqui Nós bate bala, fi Mete bala Porra, que musiquinha de trouxa, hein Vambora, vambora Só eu entrando aqui Na entrada alfa aqui Brasil, senhor Ah, vai ter formação da marinha, cara Olha lá O pessoal da marinha, hein Fazendo formação, ó Aí sim, pô Olha aí, ó E aí, 0-4 0-4 é osso, hein 0-2 é esse O que aconteceu aí Que esses zumbis Então, tô vendo Todo mundo com a roupa branca Que doce, desgraça aí Todo Pô, dois palhaços E todo machucado, né Não, 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 não É, é, vai fazer isso aí Já dava tempo ter feito isso, né É porque pra alguns a gente tá E pra outros não, entendeu? Pra alguns o quê? Pra alguns o quê? Pra alguns o quê? Vai ser lá, já pediu o pessoal Pra deixar lá Não, senhor Havia feito a solicitação Mas Por favor, senhor Faz uma solicitação pra mim É, qual que você vai querer? Atenção pelo tal Atenção pelo tal Atenção pelo tal Atenção pelo tal Tá, tá Eu vou fazer isso aí Arrum e pedir o pessoal Olha Sim, senhor Já tá pronto aí? Pô Não, esses dois aqui é impossível Manda dar um jeito Nesses dois aqui Pra ficar certo, tá Tá uma porcaria isso aí Tá uma porcaria Enquanto eu peço lá Vá lá, vá lá Tá doido E aí, ONU Esse aqui também? Dê permissão Dê permissão Primeiro salito aí Doce apresentando, senhor Apresentado Ah, esse sim Aí tá com Tá com a boinezinha da ONU, caralho Por que que você tá com essa boina aí? O que que você fez? Eu tinha um parêntese Que já se viu o exército E no Pásico da Guerra, sabe? Entendi, entendi aí Eu sou parente, participou E tu que ganha? Então, né, senhor O princípio acho que veio dele, sabe? Ah, entendi O que eu pedi pelo general Acho que era dele, sabe? Entendi, entendi Nossa, você tá merecendo Você tá derrubando muita aeronave aí, né? Que isso, senhor? Tá derrubando muita aeronave, hein? Depois a gente tem que ver isso aí Aqui Eu tô pensando em Em falar pro general Que tal uma aeronave que você tá devendo, hein? Que o tanto já derrubou aí, ó Já caiu pouco a dívida, não cai não? Com certeza Já é um incentivo a derrubar mais, né? Com certeza, senhor Tá bom Deixa eu ir lá arrumar esse Esse Atlântico aí pra tenente Calma aí Positivo Bom, ah, calma aí Que daqui a pouco eu vou trazer um negócio Calma, calma Vou arrumar um negócio aqui O cara já tá me cobrando urso ali, véi Pô, de urso, caralho Dá um tempo, seu trouxa Deixa eu pedir o pessoal aqui no rádio Calma aí, guys É lógico, né, mano Que eu vou desligar aqui E vou dar um ADM aqui Pra spawnar lá O barco Calma, calma Tenente, já tá lá Já Tá posicionado lá Brasil, senhor Se eu não aguardo o general Ah, sim, esse Positivo Tá aqui, né? Depois da pista ali Tá reto, tá reto Só a selinha reta aqui Da torta Cadê o, voltou ali o pessoal? Você sabe o que é isso? Voltou, seu Vê se agora tá padrão Agora tá padrão Agora tá padrão, hein O barro O que é o barro? 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 Eu não olho pra você Se eu penso Ah, vocês são tudo igual É Quando eu olho pra sua cara Você é Tá ligado lá no Congo Que eles tem esse negócio De botar na cabeça também O que é esse senhor? Esse negócio Eles botam as paradinhas assim Não, mas tá bom Tá bonito aí, pô Vocês parecem que Quem vai fazer Vai desfilar, cara Mas isso Será que eu sou muito bonito Não, não falei disso não Tá tranquilo Cadê Cadê o Baldo? Chega aí, Baldo Chega aí, conversa aí Chega aí Tá devendo, Baldo Tá devendo Só pros caras não saberem Do comércio ilegal de urso Chega aí Chega aí Chega aí Chegou a encomenda Chega a encomenda, hein E aí, tá com a grana? Na mão já Fala alto Pra mim ouvir Não pra eles, pô Tá na mão a grana ou não tá? Fala, cara Eu não tô te ouvindo, tio Eu tô falando Aí, fala pra fora, cara Isso eu não vou ouvir Tá com o dinheiro ou não tá? Tô sim, tio Então cadê? Transfere aí Transfere aí Você quer transferência 7 aí Vai lá Manda pra nós aí 250 E... Era 225, senhor Ué Foi pra 230, né? Não adiantei pra hoje Fazio, senhor É, 230 Tá certo Se souber de alguém Que tá querendo mais Chegou a encomendinha grande Entendeu? Pronto, senhor Eu vou precisar até de mais Também depois É, então Você já dá uma adianta Ah, tem mais alguém Que eu quero agradar ali Pá, tem outra aqui já Fazio, senhor Cadê, irmão? Tá enrolando o caralho Não tá pitando o meu bolso aqui não, hein? Vai, cara Cara, o grana, tio Vai Pronto, senhor Aí, 231 Conta aqui Chegou, chegou, chegou Porque o senhor ainda é o melhor Tenente coronel de todos, senhor Aí, ó Mas só tem eu, né, seu palhaço? Por isso mesmo, senhor Por isso mesmo Só tem uma cadeia, seu troço Faz a ver e fica ali a tenda Toma 9, gote Aí, ó Aí, ó Vê se não é da de boa Obrigado, senhor Aí Você é o melhor de todos, senhor Depois você espalha aí Mas, tipo, não é confidencial, né? Entendeu? Brasil, senhor Fala que você arruma, entendeu? Que aí você ganha até 10%, tá ligado? É isso aí, então É isso aí Fica de boa Comércio ilegal de urso Vambora Vamos ver essa formação desse pessoal aqui Vamos ver como é que vai ser O pessoal vai tudo formar A marinha ali Comissão, coronel Ué, outro? Última forma, soldado André Você também, Rocha? Sim, senhor Qual é a família? Seu irmão, senhor Ah, qual é? Seu irmão, seu irmão, cê viu Senhor, sim, senhor Lembro dele Não era bizarro igual você, não Brasil, senhor Ele era um bom guerreiro Nunca destreiu a aeronave Nunca caiu de montanha Não pode se apresentar Excelente, o Brasil Ah, morreu, né? É, infelizmente, senhor É Tá bom, cê tá aí, vivo Tá tranquilo Senhor, Brasil, senhor Tem incentivo ao cara aqui, né? Brasil Ou não? Deixa eu dar o pato aqui Se tu virar marinheiro Tu não destrói a aeronave Tá ligado? É Será que cê afunda o navio? Que risco Brasil, senhor Bom, eu acho que não, né? Eu acho que não, né? E lá cê não tem aquela tática De desligar, né? Porque senão cê se ferra É, cê tem um ponto, né? É, até pegar velocidade Mas, pô Essa tática de desligar É o sininho da aeronave Eu não tô julgando A sua habilidade, entendeu? Sim É, porque cê já destruiu muito a aeronave Então cê tá com uns pontos aí Olha, só falar abaixo aqui Só nós ouvir aqui Parece que eles vão servir um café pra nós, não? É, vamos ver Chegou o general na hora Brasil Chegou o general na hora que eu falei, véi Ai, caralho Quem que é isso aqui? Formatura? É, vai ter uma formatura Vamos esperar um senhor aí Vai ter lá no Atlântico, lá Já tá lá, já Falou que a culpa não é dele Falou que a culpa não é dele É, é da marinha Olha, viu Bisonho Sai daí, ô bisonho Dormiu? Dormiu bem? Dormiu mal, senhor? Dormiu mal? Fala pra fora Eu tô te ouvindo, não Dormiu mal? Posso estar aqui na grade Fala, filho Posso estar aqui Não tô te ouvindo Dormi mal, senhor? Ah, dormiu mal Mas tinha que dormir, né? Depois que cê fez também, né? Tinha que dormir, né? Eu tava sem sentir meu braço, senhor Aí, aí A desculpa dele era essa aí, ó Você alimentou e bebeu água aí, filho Travou meu dedo Tô com o dedo machucado Passando o filme aí, se tremendo todo Dá nem uma porrada Você arrependeu? Você arrependeu dos tiros? Eu tô muito arrependido, senhor Não sei nem o que aconteceu Travou meu dedo ali É o quê? Travou seu dedo? Você tá botando culpa em dedo? Eu tô falando Não, ele foi com o braço dele Travou o dedo Ah, eu já sei Foi o vento, Pagani Foi o vento O vento bateu no seu braço, entendeu? Aí, travou Vem aqui, vem aqui na grade Bom, hoje cê vai passar por uns exames, então, hein? Ai, senhor Dói muito, senhor Massageira aí Massageira aí Daquele jeitinho Pior que vai ter que ser com a mão, hein? Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe Aguentar, Pagani Vai aguentar, Pagani? Sim, senhor Ó, cê quer lanternado ou quer com a mão? Com a mão, senhor Mas no braço direito aqui, senhor No braço direito? Sim, senhor Tá, vamo lá No braço, hein? Ih, subiu, 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 subiu Só não vou dar mais outra aí Que senão cê vai machucar minha mão aqui Sim, senhor Melhor tomar um soco que é, né? Tomar cadeia perpétua aí Quase matou a guerreira lá Ah, é o seguinte, guerreira Foi o primeiro guerreiro aí Dessa nova turma que fez isso, guerreiro Pior, né? Nossa, foi o primeiro Depois de quatro meses Quase cinco cê meteu essa, hein? Cê fez isso Tem que prestar atenção, viu? Que é o seguinte O general não quer nem olhar pra sua cara, viu? É, cê vai ter que fazer alguma coisa Entendeu, Pagani? Cê vai ter que dar seus pulos aí Alguma coisa Pra recuperar a confiança do general Eu sou um gênio, eu sou um gênio Pensa comigo, eu sou um gênio, tá? Eu sou um gênio Tem um gênio Tem um gênio Tem que ter um... É... Já sei, já sei É, então Brasil Puta que pariu Coronel do caralho, velho Ah, um buquete de... Mas, Pagani, é o seguinte Não é de barato também, não Cê vai pagar pra esse urso, hein? Urso não é de graça, não Quanto que tu acha que vale a... Perdão, general Quanto vale, senhor? Hã? Não dá tudo que eu tenho, senhor Não, aí, pô Aí também não é não Calma, calma Não, não, não Faz tudo também não Calma, calma Quanto que cê acha que vale? Perdão do general Senhor, acho que... Vende o kit, o 03 Vende um buquê de flores e o urso O buquê de flores ele dá pra guerreira aquele, né? É isso, exatamente E o urso ele dá pro 01 Pagani, vou te usar ao seu lado 150, tá tranquilo o kit aí Sim, senhor Aí, ó Aí, 150, tranquilo? Eu tô sem celular, senhor Brasil Tá sem celular, Pagani? Aham Chegar lá, cê vai dar um jeito de passar isso aí É Toma aqui, ó Toma aqui, ó Eu não sei por quê, mas já tô com o urso aqui, já Toma Brasil, senhor Toma aí, ó E a flor, pega ali, ó Vou te dar autorização que você passar a mão aí nesse mato aí, ó Catar a flor aí, vai lá Pega ali, ó Ali, ó Ali da cerca ali, ó Vai lá, passa a mão lá, vai Rápido Desgraça Bisonho Vai quebrar a cerca, o bicho bizonho Desgraça De correndo Deu um socão no negócio de ferro ali, velho De graça é o caralho, foi quando eu quase estragou, mano Pô, eu ia meter uma top, velho Ele pensou a mesma coisa que eu, velho Desgrama Aí, ó Tem um papel lá, senhor Aí, boa, boa Ué, você acha que você vai aqui dentro? Não, senhor Ah, tá Você abriu só pra gente sentir o cheiro da flor, né? Sim, senhor Entendi, vai lá, vai Correndo Chega lá E já sabe o que tem que fazer Vai lá Sim, senhor Rápido Nossa senhora Eu tô achando que ele vai tomar uma porrada do general Eu tô achando que ele vai tomar em cadeia de novo É que se danha, vai ter uma grana aí no bolso Vai ter uma grana até a alma Deixa ele correndo Vamos esperar ele chegar lá Vai dar merda Aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai pra ele aí, ó Aí, ó Vamos ver, vamos ver Ah, senhor Fala, Gui Fala licença, senhor Pra quê? Quero te entregar isso com meio desculpa, senhor Senhor, me perdoe, senhor Não, não te perdoe Ih, perdoe Caralho Ganhei 150 pau de mesmo jeito, fi Você deve desculpas à guerreira e não a mim Já fiz desculpas Você entregou, você ouve de volta Esse aí eu comprei, senhor Você comprou esse? Sim, senhor Pra você não ficar correndo esse vídeo Você comprou e me deu Sim, senhor, mas do coração, senhor Do coração E por quê? Você não deu o restante Só deu um pra mim Ih Vou pegar aqui outra coisa que eu esqueci, senhor Pera aí, então vamos ver Ué Isso aí tem cara de ser coisações, senhor É, ele que... A ideia é dele, tá? Pra quem tava preso A ideia desse, isso é dele, aí, 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 ó Isso é dele também, ó, né? Não tem medo não, ó É É Eu não vou pôr a mão, não Primeiro você tem que pôr a sua cobertura, certo? Pague O celular tá lá na... Tá lá no armazenamento lá, hein? Isso aí tá barato pra ele, pô Quanto? 150inha, 150inha Reais? Saiu de graça Saiu de praia de mim, querido Pelo amor de Deus Foi 150 reais? É, 100 reais E eu mesmo com reais agora É Picharia, pô Esses negócios aí é caro Tem que mandar fazer lá na... No Taiwan Tá difícil lá agora É, com esse possível guerra aí É Fica mais caro as coisas É, importação É mais... Espírito É mais caro do que a Byte Ah, meu Deus Eita, olha aí Olha essa merda Imagina andar com isso aqui, guerreiro É O guerreiro, é o seguinte É o seguinte Eu quero o dinheiro, guerreiro Fala licença, senhor Ai, guerreiro Que que foi? Tô familiarizando aqui com o presente caro que eu ganhei Meu celular não tá no armário, senhor É o presente caro que eu ganhei aqui, guerreiro Meu celular não tá lá não, senhor Tá lá não? Eu deixei lá Eu ganhei pia cor Nossa Pobrar o celular do guerreiro Elas estavam pedindo o celular aí Deve ser... Como é que tira isso aqui, guerreiro? Como é que tira essa merda? É É com o senhor aí É Você ama mas... Ei, 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 ei Ei, ei, ei Você ama mas não caiu no meu bolso ainda não, hein Ô senhor, mas é Vai enrolar 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 Dá teu pulo, hein Sem cobrar nada não, tá ligado? Quanto é 7 aí, tá ligado? 150 aí Dá uma adiantada, dá uma adiantada aí que eu tenho que entrar na aeronave lá Vai ter uma formação lá, entendeu? Se esse dedo seu falhar de novo, você dá um soco ainda Você vai dormir de novo na cadeia Pronto, na 7 Esse cara tá roubando a minha cara aqui, ó Oi? Tá de sacanagem Não, senhor Que que tu fez? Matei os bichos, senhor É o quê? Primeiro sargento Raidu levantando o voo com o incópito modelo NH90 para por matar todos os marinheiros Porra, tá que pariu? Me tiro isso aqui, velho Eu não ouvi isso aqui não, velho Ele mandou meio milhão de reais pra pessoa errada Ah não, guerreiro E ele nem era esse valor todo Valor de quê? Do urso Ele é doido Ele nem fazia isso tudo Matei o bispo de novo, senhor Decadei mandar mais 200 mil, senhor Deixa de ser mula, não é pix, não É transferência É transferência bancária, guerreiro Parabéns, Pagani Você deixou uma pessoa rica Eu não quero mais esse dinheiro, não Tá bom, tá bom Vambora Puta que pariu, velho O moleque mula, velho Agueto O, com o, com o Go frame Ah, oh, oh E eu vou... Vou ficar aqui? Vai lá, não, general Baixa aí Dá pra baixar, não? É 700 mil, tá? Ele errou 500 Ele errou duas vezes Ele errou duas vezes Esse special Quem tá aí dentro? Mer shower Oh, guerreiro Desculpa, mas eu vou na mesma aeronave com o Matheus não, mesmo. Matheus, é Matheus, tá? Você já pegou ele. Então, Matheus até melhor, acho que aquele outro lá é pior ainda, tá? Você tá maluco, Matheus é o Marechal da Queda. Nossa, pior que é verdade. Patrono da Queda. Nossa, que maluco, viu? Bom, é bom ele cair e morrer, porque se eu cair agora... A saúde tá aqui, estamos na falta. Ah, então tá bom, então tá bom. Ah, tá bom, Gui. Se eles também não morreram? Eu só queria saber onde eles estão sentados ali, Gui. Tá fingindo, né, Gui? Ah, ele tá... Tá escurado na parede ali. Tá fingindo que tá sentado aí. Ajuda, guerreiro, ajuda! Socorro aí! Ajuda, guerreiro, ajuda! Merda, merda, ajuda! Não, eu não, guerreiro! Quem tá ferido, ajuda quem tá ferido! Ai, ai! Ai, desgraçado! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus, não dá, não dá, velho! Não dá, não dá, velho! A aeronave caiu, mano! Olha isso, cara! Me ajuda, cara! Me ajuda, porra! Pega esse marinheiro aí! Pega o tenente coronel aí! Não, eu não! Tira o d'água, senhor! Tira o d'água! Tira o d'água! Tira o d'água! Tira o d'água! Ai, caralho, velho! Que pariu que Matheus é mais desgrama, cara! Não dá, não, velho! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Eu vou matar esse bicho! Eu vou tirar esse brevê dele, na moral, velho! Pô, todos os vídeos caem, velho! Que raiva! Fica aí, senhor, guerreiro! Ainda bem que caiu baixo! Ficou bem baixo, tá ligado? Quem que era o primeiro era do Matheus! Só teram mais caos sem 20 minutos! Resgatar quem? Falei, ele morreu, né? 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 Ele não morreu ainda não, senhor! Eu vou pisar na cabeça dele, velho! Não tem como, não! Eu vou pisar na cabeça desse trouxa aqui, velho! Ai! Meu Deus do céu, velho! O que você foi rodando na nave, guerreiro? 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 Sorte que a gente tava próximo ao solo ali, já! É, senhor, graças a Deus! Tá bem, senhor? Tem uma adrenalina aqui pro senhor! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Senta aí, comando! Senta aí, senhor! Meu Deus do céu! Zero três! Pera embarcação, guerreiro! Vamo pro mar! Vamo! Some! Acabou! Eu desisto, guerreiro! Guerreiro não tem condição! Eu consegui, guerreiro! Oi, senhor! Eu consegui, guerreiro! O que você acha que a gente tem que entrar em coronave? Senhor! Ah! Eu não sei qual era dos senhores! Eu tinha que levar os guerreiros que vizinhos se formarem! Ah, e nós não! Nós não! Vai deixar o general ir com uma burra daquela! Foi nesse dia que o atlete mora, senhor! Meu Deus! Tem espaço na nossa ali, senhor! Tem espaço na nossa ali, senhor! Tem espaço! Eu posso levar os senhores lá? Eu posso levar os senhores lá pra... Pra de volta da... Pra de volta da tenda, senhores querem? Ah, doido! Não! Vamo de guerra! Tem que ver essa formatura aí! Mantém... Continua a formatura, guerreiro! A gente já volta! Guerreiro! Hum! A gente... Então... A saúde inteira desmaiou! A saúde inteira desmaiou! A saúde inteira desmaiou! E eu caí! Aí que viu o guerreiro que foi vivo! Então... Eu e um guerreiro ficamos assim... Não desmaiamos, né? Sim! Eu só não sei quem foi, mas... Calma aí! Já vai! A gente vai de viatura buscar a aeronave! Você, tio, senhor! Ah, não dá mais não! Vou eu e eu mesmo! Guerreiro! Pegamos a sua viatura, tá? Você pode ir lá pra formatura! Sim, senhor! Brasil, senhor! Vai apagar, né? Parabéns por deixar uma pessoa rica hoje, vai! Só tem bizonho nesse lugar, não tem como não! Guerreiro! Aí caiu um guerreiro comigo, do meu lado, só que eu caí na água! Só que eu bati, sabe? No fundo! Então machucou pra caramba! Vale de que cai essa viatura, eu sou um gado do caralho! Nossa, mas doeu muito! Eu saí rastejando! Meu Deus! Ah, guerreiro! Não dá, né? Acho que tá na hora, né, guerreiro? Assinar o documento lá e... É! Falar, Marechal, isso aí agora é tudo seu! Guerreiro é bem a comanda do Marechal aí! E é isso! Ai, carai, velho! Como que a gente pode ter previsto, guerreiro? Porque... Ah, tá na cara! Tá na cara! Tá na cara! Eu falei! É o Matheus! É o Matheus! Antes de subir eu falei! É o Matheus! Não dá! Não dá! Meu Deus! Eu não acreditei ainda nesse palhaço! Vai no combatente primeiro aí que ele desmaiou! É dessa aí que tá nesse braço seu! Tô com adrenalina aqui no seu! Tá doido! Tá botando algum... Colete? Ah! Parece que sim! Eu posso resolver isso aí! Ah, é! A gente pode remover isso aí do seu braço! Ah, é! Guerreiro é muito bom! Eu tô achando! Eu tô achando melhor! Deixar só o Raidu! Meu Deus do céu! Guerreiro! Não tem condição! Aviso o EB aí, Guerreiro! Tá no rádio aí de... Aeronave preta aí é da Formasa! Olha aí a nossa aeronave aí embaixo! Meu Deus! Pessoal, vai fazer a formação aqui, guys! Ah, chegamos! Meu Deus! Nunca mais eu entro nessas aeronaves desses bichos milzões não! Pronto! Eles estão na praia ainda! Falta essa Elis soltar e cair na nossa cabeça também! É um degrau perigoso demais! Matheus é o único que tá ruim, né? Que tá em forma, né? Vem cá! Vem cá! Sobe logo! Não vai, não vai, senhor! Pula! Se vira! Vai! 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 Você pula! Pula! Você tá dando é de doido! Você tá dando de doido! Vai lá! Tá ele! É documento, hein! Sobe aqui, né? Ele vai! Ele vai! Na pontinha aí, ó! Branca aí, ó! Aí! Vai lá! Vai lá! Dá uma nadada aí! Vai lá! Ué! É isso mesmo! Boa! 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 Vamos ver se ele vai voltar agora! Gueiro! Ele... Ele não tá voltando não, Gueiro! Tô vendo o corpo dele! Tá afogando, Gueiro! Tá afogando, tá afogando! Ali, Gueiro! Ele desmaiou! Calma, calma! Calma, calma! Cadê ele? Cadê ele, Gueiro? Cadê ele? Sobe! Pega, pega o tanque! Pega o tanque, Gueiro! Pega o tanque! Calma, calma, calma! Eu peguei ele aqui, eu peguei ele aqui! Pronto! Pode montar, Gueiro! Você não tem um... Vambora! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Ah, prazer! Aê! Bom! Agora ele vai sentir como eu quero chegar perto da morte! Vai ir pra costa lá! Olha, eu te ajudo! Vambora, vambora! Tá doido, pô! Quer me matar? É pra cá do caralho, tio! Falei que ia dar merda, Gueiro! Ah, tá vivo, tá vivo! Deu pra só engolir um pouquinho de água, o agente engoliu aqui! Isso na verdade não é água, é soro, né, Gueiro? É soro, é soro! Pode acordar! Bom, faz bem pra saúde! Hidrata! Água do mar hidrata! Ah, ele queria fazer a gente beber água, agora ele bebeu também! Ali, ó! Depois eu quero que ele tire aquele aeronave... Ele vai dar um jeito! Ele é mecânico! Ele vai dar um jeito naquela aeronave ali! Vai, vai! Pega um cargo lá, viu, Gueiro! Tem permissão, pega um cargo aí! Ué, tá delirando! Quer nadar até fora d'água! Essa luz é pra seguir, Gueiro! Segue essa luz aqui, ó! Vai, acorda! Acorda! Vamos ver se esse cara não vai ter um choque agora! Quase morreu de verdade! Vamos ver se ele vai começar a ficar abusonhando de novo! Acorda, Gueiro! Aí, ó! Calma, Gueiro! Calma! Calma! Aguinha boa! Seu cuspiu toda a água aí que obstruiu seu... Espírito a área, viu, Gueiro? Isso aí, respira! Aí, ó! É gostoso o gosto da água? Do mar? É... Eu também não achei gostoso, não, quando eu caí! Acho que tem que aplicar as técnicas de boca pra boca aí, Gueiro! Deixa eu falar pra vocês... Vai morrer! Dependendo do mundo! Os guerreiros lá que estão formando, ficaram dando risada quando vocês pularam, viu? Depois da formatura, como é que é o batizado, você acha? Então! Boa ordem! Excelente! Bora! Vamos ver esse negócio logo! Conduzido por este centro de instrução, a tarefa de instruir... Ela tá fazendo agora a leitura da... Tipo, eu tá falando a... A parada pra poder formar os novos pessoais da Marinha aí agora... Deixa só um pouquinho aí aí, vou dar um corte! Para tanto, é necessário que o jovem civil que busca voluntariamente o corpo de fuzileiros navais, seja transformado em um combatente anfíbio, incondicional e indubitavelmente crente do valor e da ética militar, disciplinado e com excelente preparo físico, exibe o manejo e o emprego do seu fuzil e ciente do trabalho em equipe, e esse é um marco decisivo para todo militar. Lembrem-se desse juramento e do compromisso que agora assumem perante a pátria. Tenham a certeza de que a escolha para o corpo de fuzileiros navais foi acertada. Sigam em frente e honrem aqueles que os antecederam, aqueles que pereceram para construir o corpo de fuzileiros navais que hoje somos. A Marinha do Brasil e o corpo de fuzileiros navais recebem hoje o que de melhor se pode ter em termos de profissionais da guerra. que com os ventos os conduzam e que o Criador os proporcione mares tranquilos para uma navegação segura pela carreira naval. Ad sumos e viva a Marinha. Eu queria fazer uma confraternização com o pessoal do EBS e... Você não entendeu? Ah tá. Ela tá falando. Ah não, é porque ela tá falando baixo. A boca não tava... Agora eu não me vejo, pô. Tira essa lanterna, caralho. É que eu tava pensando em fazer uma confraternização com o pessoal. Certo. E eu gostaria de fazer na praia, assim ó. Entendi, entendi. Sabe, uma festa na praia. Tem uma casa ali, é? Ah tá, entendi agora. Entendi, agora eu entendi. Eu começo. É o que, amanhã isso aí? Sim, senhor. Tá. Ela sabe onde que é? Ela foi lá aquele dia, né? Sim, senhor. Eu vou. Depois eu passo a chave aí. Aí eu pensei. Sim, senhor. Amanhã eu não vou tá, então você coisa lá. Sim, senhor. Eu te dou a chave e você faz lá. Não ouvi, não ouvi. Você tá me deixando cego com esse negócio. Claro, senhor. Então, galera. Eu tô tentando tirar dessas caras aí. Bom, viu? Excelente. Não, não. Tem uma missão, Raidu. Dois pontos pra gente verificar. Só eu e você. Sai desse rádio aí. Bora. Não precisa de nós, não. Já sabe que a gente subiu aqui. Primeira coisa, você vai dar um arrasante aí nesse vinhedo aí. Só pra dar uma olhadinha pra ver se a gente vê algum carro. Pode ir rápido aí. Só pra dar um arrasante em cima ali pra gente ver se a gente enxerga alguma coisa. Mas não vai bater, né, carai? Tô com trauma já, pô. Quase morrer de novo, hein? Pô. Tem carro aí? Parece que tem carro. Pô, você desse jeito aí não consegue ver porcaria nenhuma. Tem nada. Tem nada, tem nada, né? Nenhum movimento, tá? Agora é o seguinte, vai lá pra cidade, vai. Vai em linha reta aí mesmo, vai. Sabe aquele barzinho ali, o tequila? Sim. Vamos dar uma passadinha lá pra ver se vê em movimento. Vamos tentar pegar uma altura que eles não consigam ouvir, mas que a gente consiga ver, entendeu? Tá, tá. Esses caras aí tiveram uma participação num sequestro. Sim. E eu dei um ponto final em um cara, mas eu queria mais um, entendeu? Com certeza. Tinha uma busadinha no rádio, tá ligado? Aham. Eu quero identificar ele. Ele fica aqui embaixo aqui, ó. Não tem nenhum carro também, né? Não, não. Nessa altura aqui tem visão? Tem, tem, pô. Ah, eu tenho uma missãozinha pra fazer, guys. Ele viu lá, você lembra que é aquele vídeo de sexta? Que o general pediu pra mim armar um esquema pra gente poder pegar informação daquela fábrica de arma. Que tem aqueles equipamentos de arma que tem lá naquela mansãozinha que a gente passou do vinhedo. Então eu já tô passando ali pra pegar a info já, tá ligado? E fazer uma missão pra entrar lá com a inteligência. Acho que eu vou fazer isso agora, fazer hoje. Vários movimentos ali embaixo. Movimento, movimento de pessoas, você fala? É, tem vários movimentos ali embaixo ali. É, tem lá. Ó, tá vendo as pessoas já? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô meio assustado, meio da rua, dando de doido. É, vambora. Volta pra base aí que a gente vai fazer uma paradinha, vai lá. Negócio é o seguinte, entrou nesse carro aqui, o que faz fica dentro dele, entendeu? Positivo. Positivo. Ninguém vai saber do que a gente vai fazer agora não, hein. Positivo. Pô, missão simples. Nós vamos invadir aquele local lá, nós quatro, entendeu? Aquele local do vinhedo lá. Aquela mansão que tem lá. Positivo. O objetivo é encontrar o pessoal que tá lá dentro. Creio que deve ter gente lá. Passamos lá, parece que não tem ninguém, mas pode ter. Tem que eliminar todos os pessoal daquele local ali. E se tiver, senhor? Ué, acabei de falar, porra. Quase que assim. Ué, acabei de falar, caralho. Ô, ô, cabuloso. Ô, ô, cabuloso. Sim, senhor. O que a gente tá indo fazer aqui agora? Nós estamos indo no vinhedo. Ô, cabuloso, o que a gente tá indo fazer aqui agora? Senhor, nós estamos indo no vinhedo. Ô, cabuloso, o que a gente tá indo fazer aqui agora? Senhor, nós estamos indo no vinhedo. Porra, eu vou te jogar daqui, eu vou te jogar, velho. Você não sabe. Você não sabe. Cabuloso, o que você está indo fazer agora? Eu não sei, senhor. É isso aí, você não sabe. A gente tá indo passear. A gente nem saiu da base. Não saiu da base, não. Vambora, hein. Não, senhor. Eu tô na rua, senhor. Tô Tic-T-X. Aí, é isso aí que eu quero. Desce. Vambora, vambora. Vambora, vambora. A gente vai fazer aquela missão que o general pediu, tá ligado? Eu vou nos computadores pegar a informação de todo armamento que tem, tá ligado? Tôro de cor rosa, entrando na entrada da alfa, cabogó, esquecele. Nossa senhora. Limpa esse rádio, eu quero mais ninguém falar não. Da frente mesmo, aqui por trás. Trás, 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 trás. Vai, 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 vai. Tem computador aqui, tem computador aqui. Faz o seguinte. Olha a reta aí. Vai reto, vai reto. Olhando tudo. Tá safe, tá safe. Tranquilão, tranquilão. Pode olhar o outro lado lá, o outro lado. Olha a reta aqui. Acho que o outro não foi no reto não. Olha a reta. Vai limpa lá embaixo. Vambora, vambora, vambora. Pegando informação aqui. Calma, calma, rapidinho. Vou ligar ele aqui, de boa. Informação, botando pendrivezinho. Coletando todas as informações no pendrive. De boa. Deixa aí, deixa aí. Coloquei pendrive, deixa aí. É um minuto. É um minuto pra pegar. Daqui a pouco eu volto. Acho que já deu tempo. Deixa eu pegar aqui. Desconectei aqui. Cadê os moleque? Cadê os moleque? Estão tudo lá embaixo. Estão tudo aqui, velho. Acho que aqui embaixo não tem mais computador não. Deixa eu ver. Tudo new, 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 new. Tudo. Lá embaixo, nada de diferente? Nada. Nada. O que vocês viram lá embaixo? Eu não lembro o que tem lá embaixo. Nosso notebook aqui. Pegue toda a informação que tem lá embaixo pra mim. Tudo. Tipo assim. O que vocês veem, me fala depois. Vai lá, vai lá, vai lá. O que tiver lá, me fala. Vai, roubado. Vai. Ninguém pode ter essa info não, galera. Isso aqui é, pô. É coisa aqui, ó. Rapidamente. Isso aqui tem que ser rápido. Isso aqui já tá ligado. Só conectar aqui. Isso aqui tem que ser rápido. Não pode ficar sozinho aqui em cima também não. Vai, vai, vai. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Vai, carai. Os caras vão subir. Calma, calma. Aí. Coletando informação de boa. Tranquilinho. Foi. Foi, 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 foi. Pegando toda a informação desse notebook. Deve ter coisa aqui também, tá ligado? Eu tô copiando tudo no pendrive, mano. O pendrive especial, tá ligado? O pendrive especial, tá ligado? Copia rápida. Eles estão abrindo lá embaixo. Acho que é só esses dois computadores. Vou ver aqui embaixo se tem mais um computador. Essa salinha aqui. Boa, boa. Essa salinha aqui. Podia ter um, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Tem computador aqui, putz. Faz o seguinte, faz o seguinte. É, terminou ali. A parte de cima lá. Faz também essa coleta de informação. Tudo lá em cima. Vai lá. Pega eles ali, ó. Quando terminar ali, tirar foto já pode levar lá pra cima. Tranquilão, tranquilão. Esse computador aqui é o principal, caralho. Quase que eu deixo pra trás, mano. Some sua arrombada. Mandei você vir pra cá, não? Calma aí. As informações vão ser coletadas, caralho. As informações vão ser coletadas. Calma, calma. Tranquilão. Aqui vai ser de boa. Já tá tudo aberto já, ó. O próprio comando. Já tem um propaganda ali embaixo. Digitando aqui, ó. Quero tudo. .com.br. Amazenamento.com.br. É... A gente chamou pendrive de informação.com.br. Safe, safe. Por que que eu trouxe esse moleque aí? São os moleques mais burros que tem, caralho. Os moleques burros. Você acha que eu vou trazer cara inteligente pra missão, caralho? Vai ficar fazendo perguntinha? Bom, bom. Toda a informação que a gente queria tá aqui, ó. Isso aqui, ó. É maquinário pra fazer armamento também, ó. Mete esse louco não. Tinha lá naquele local que a gente foi. É porque é um torno, né? Torno faz tudo. Mais aqui, ó. Barra de ferro. Eu tenho certeza que essas informações aqui do pendrive vai ajudar a nós. Depois tem que passar pro general esse pendrive. Bora, 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 bora. Ai, ó. Já pegou tudo aí. Depois você me passa, hein? Fechou. Como se eu quisesse essa merda, caralho. Só tô dando esse papo aí, tá ligado? Só pra coisar, mano. As informações foi a pega. Vambora. Tô aqui na praça. Que parada é essa? Tô recebendo informação, velho. Uma voz do cara do dia do sequestro? Como assim, velho? Quem tá mandando esse papo aqui, tio? Ih, é o Havertz, velho. No dia do sequestro de camisa de Chelsea azul. A gente vai lá agora. Senhor, como é? Aí, tem outra missão agora. Tem outra missão agora. Tá de piloto aí? Quem tá de piloto aí? Vai, Raidu, vai. Vai, vai, vai. Tem outra missão já. Vai, vai, vai. Vai na praça, vai na praça, vai na praça. Como é que o Havertz tá passando informação. Sabe o cara que eu falei do helicóptero lá pelo helicóptero com você? Do... Lá da... Aham. Dizem que tem a voz igualzinha. Deixa eu ver. Ele tá mancando. Vou tentar levar pro HP. Tá. Então vamos pro HP, né? Então é... Deixa ele só confirmar. Que aí... Vamos direto pra lá. Vai indo, vai indo pela praia mesmo. Pode ir. Que a gente já vai pegar esse cara lá. Vamos ver se realmente é a mesma voz. É osso, velho. Pela voz é osso. Mas vamos tentar. É, pela voz é... Vamos tentar tirar alguma coisa, tá ligado? Vou te tacar um miguezinho. Se ele cair é nosso. Se não tem que liberar. Não, tem algum rádio que... Pra nós passar em forma? Ou pode passar pelo rádio? Passar em forma nenhuma. Vambora. Puta que pariu, velho. Porra, eu dei esse guerreiro sozinho. Tudo bem aí? Porra, tá de sacanagem. Sabia que eu tava de cinto, velho. Caralho. Puta merda. E aí, guerreiro? Tudo bem aí? Todo mundo bem aí? Quer que conserte a viatura aí? Tá de explicadeira, pô. Na contramão aí, velho. Foi mal aí. Ah. Não tava vendo. Qual o QRA do senhor? Na regra. QRA Cabral. Qualquer coisa o senhor pode falar com o meu comandante, Coronel Adric. Tá. Pode reclamar lá. Pode, pode ficar à vontade. Positivo. Vai lá, vai lá. Se quiser algum conserto, alguma coisa aí. Não, não. Pode ir lá, pode ir lá. Isso aí vai dormir na cadeia, mas é bonito, velho. Eu acho que eu não vou deixar ele ser vagabundo assim. Vai ter um jeito no motor dessa viatura pelo menos ou como é? Vai na mecânica. A gente vai passar na mecânica. Vambora. Brasil. Ele é da rota, né? É, é da rota. Sim, sim. Qual é que era o nome dele que ele falou? Cabral. Cabral, né? Não deixa esquecer não, hein? Não é se eu falar aqui pra você que a rota é da hora. O cara veio na contra mão nessa porra aí. Não, contra mão. Todo errado, porra. E todo... Tá dando de dois ali. Tá meio que... Esse dano de bonzão ali, né? É. Agora eu te pergunto. O que que ele sozinho da rota é indo fazer ali? É. Acho que é o que que eu vou fazer daqui a pouco, cara. Vai na frente pra gente encostar, vai. É esse cara aí, tá com ele. Encosta aí, encosta aí, encosta aí os dois, vai. Mão na cabeça, mão na cabeça, vai. Vou desbarcar. Não dá de doido não. Mão na cabeça, vai, vai, vai. Tá demorando por quê, carai? Vai! Tem boca não? A gente tava atrás do cara ali, doutor. Como é que é a parada aqui, ô, irmão? É. Tinha um cara ali que atropelou ali. A gente tava indo atrás dele pra falar com ele. Tava indo, né? Foi. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Cidadão, você tem carteira? Tem carteira? Sim, senhor. Tá. Monta na sua moto aí. Você do camisa 10. Vem comigo, vem. 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 Taca ele aí. Alguém vai ter que ir lá atrás, lá. Pode passar o gema nesse aí. É ele mesmo. Mesmo toquezinho, mesmo somzinho. Esse tiro, esse tiro. Esse tiro. Atrás da praça. Passou o gema nessa ****, né? Vai, vai, vai. Avançar, senhor? Calma, 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 calma. Segura, segura. A gente não tá sabendo o que que é ainda. A Luiz filmando que é atrás da praça. Ó, o carro cinza acabou de sair ali. Qualquer carro que passar por nós é bala. Entra nesse carro aí. Vai, bota ele aí, bota aí, bota aí, bota. Rápido, rápido. Pode ir. Quando faltar eu me avisa. Rápido, rápido. Bora, bora. Vambora. Vai reto aí. Vamos achar um lugar mais maneirinho pra nós aí. Vai lá. Tá. Asa caiu, hein, vagabundo. Marquei aqui, Guilherme. Um lugarzinho bom aí. Falei que eu ia te achar. Não falei que eu ia te achar? Bora. Eu ia botar no esgoto mesmo. Tinha o cheirinho de cocôzinho, entendeu? É o cara do rádio. Esse aqui é o cara do rádio. Doidão. Ai, até o fundo de Discord dele. Discordzinho dele apitando. Discordzinho dele apitando. O que foi? O que foi? E aí, irmão? Falei que eu ia te achar, não falei? Esse cara tá com o telefone aí. É, então. Por isso que eu já sei que é ele, entendeu? Vambora. Sobe aí em cima dessa porra aí, vai. Esmaca aí, Guilherme. Brasil. Eu sei. Eu sei onde você ia levar, mas melhor aqui. Vambora. Olha só o bichão no rádio. Olha o sequestradorzinho, né? O problema é que uma hora ou outra a gente pega, né? Vou botar aqui. Vamos pra debaixo aqui do vale aqui, ó. Bora, bora, bora. Vamos descer já aqui na frente, Guilherme. Eu ia falar aí debaixo ali do vale, entendeu? Bora, vambora. Vai lá. O carro vai? Tem que voltar. Vambora. É. Quatro, acho que volto. É... Aí não vai não, hein. Aqui tá bom, aqui tá bom, não. Boa Deus. Se você matar nós aqui, pessoal. A gente vai ter que voltar a pé, tá ligado? Então, trabalho na mecânica, né? Entendi, entendi. Aí quero ver que você vai dar uma chupada no motor. Tá ligado? Isso sim. É. A entrada diária desse carro tá lá no pé. Aí tá bom, tá bom. Tira ele daí. Tem uma faca aí? Alguém? Tem aqui no carro, aqui. Calma aí. E aí? Tranquilo? Tranquilo. E aí, por que que você não bateu papo comigo aquela vez assim, ó? Um perto do outro? É o quê? É o quê? É o quê, o quê? É que tá muito barulho aqui no rádio. É, então. Por que que você não saiu desse rádio? Tô sem rádio na mão pra sair. É, então. Realmente, vai continuar aí. E aí? Por que que você não veio bater papo comigo com o refém aquele dia? Fica de olho aí. Você tava cheio de batalhão, né, doutor? Você tava cheio de batalhão, mas como é que fica? Era pra negociar. Tá. E eu tinha dado minha palavra que era só soltar o refém, não era? O Natal não é chefe, doutor. E aí? Eu vou perguntar de novo. Por que que você não veio aquele dia aqui? Porque eu sabia que você tava com o exército do dono, só disposição, né, doutor? Disposição? Caralho. Nós tava na rua porque você não dava o local pra nós. Aí a gente tinha que ficar procurando pra saber onde que tá o cara. Vou passar o... Passar o cara lá e entregar pelo rádio? Vou botar ele dentro da onda, micro-onda lá do... Do rádio? Eu recebi a ordem de... Você recebeu ordem, né? Eu não te falei que eu sabia tudo de vocês? Tá. Agora eu vou atrás de um por um, porra. Você é o primeiro. Deu mole, tá vendo? É... É a vida, né? É a vida, né? É a vida, né? Pode sequestrar os outros. É isso aqui, ó. Pode sequestrar os outros. Ficar com 35 vozes. É isso. Uma hora a outra casa dele ia cair. Uma hora a outra casa dele ia cair. Pode ficar parado aí mesmo. Vai lá. Bebe água lá. Sai bem que a primeira coisa que eu fiz com ele na cidade foi invadir o eBay. Foi mesmo, porra? Foi mesmo, porra? Foi. Tava perdendo ser recrutado. Ai, cara. Isso é sinistro, porra. É, deve ser recrutado, mas... Mas você teve que passar pela água. Vai lá, vai lá. Você teve que passar pela água. Por causa do carai. Bora. Que essa porra você tá aí voando aí. Ai, não. Ele... Escondeu. Tá, tá. Ele deve ter ido ali. Vamos ficar aqui com esse corpinho aqui. Já sabe, né? Essa porra não aconteceu não, né? Não sabe o que é isso? É isso aí. Ninguém viu nada, meu porra nenhuma. Tá certo. É esse, né? Quer dar de palhação? Quer dar de palhação? Falei que era ele. Falei. E era ele mesmo, então? Era ele? Ele se entregou, porra. É, ele se entregou. Joguei o verdezinho pra cima dele. Ele se auto entregou. É trouxa mesmo. Peraí, peraí. Vambora, cara. Daqui a pouco você vai... Vai te matar esse motor, carai. Vai, bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Calma. O carro doido chegou do nada. Revista ele aí, vê se tem alguma coisa aí. Tem nada, tem nada. Esse cara saiu aquela hora ali do tiroteio. Vocês lembram? Que eu vi um carro cinza. Eu acho que era esse carro aqui. Tá muito parecido, ó. Tem alguma coisa aí? Tá com alguma coisa? Não tem nada. Tá, acompanha aí. Deixa o carro dele. Acompanha ele lá atrás lá. Que eu vou levar a VTR. Vai lá. Lá, lá na garagem. Lá na garagem. Lá na garagem. Atrás aí do banco. Leva ele lá. Deixa o carro dele aí. O cara puxando o celular. Ô... Positivo. Oi. Aquele cara ficar puxando o celular lá. Cuidado aí. Não, já... Já tô vendo isso. É. Fica de olho aí. E aí, irmão? Tranquilo? Vamos assar. Tranquilo? Entendi. Tranquilo. Como é que vai resolver ali, mano? Você tá... Você é que saiu na hora do tiroteio. Não vai dar de doido não que eu vi seu carro. A bala tava comendo aqui. Me fala quem foi que deu o tiro. Aqui na onde? Ali... Aqui na garagem. Você saiu daqui a bala comendo. Não, pô. Eu saí da garagem não. Aqui não saiu o que, irmão? Eu vi seu carro. Tá aqui da garagem? É, irmão. Porra, você tá surdo? Você tá surdo? Vou falar pra tu, amigo. Hã? Vi nada não, mano. Você não viu nada, não? Vi não. Tá dando nada de doido, hein? Não, mas... É que tipo assim... Eu não tava aqui na garagem não, cara. Pô, mano. Eu não vi seu carro saindo daqui na hora do tiro, velho. Não, pô. Eu fiz o retorno ali pra ir pra pra praça. Tava na amuneixo, mano. Mas, tipo... Eu tô muito com preguiça, tá ligado? Tô com vontade de dormir, velho. Se quiser eu te ajudo, porra. Quer uma ajuda? Quer uma ajuda pra dormir? Não, nem questão de ajuda não, porra. Ia lá pro meu barraco lá, porra. Dormir... Tá de boa, irmão. Vai, vai, vai. Tava mesmo? Vai, 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 vai. É nóis. Valeu aí, rapaziada. Vai lá, vai lá. Eu tenho certeza que é ele, porra. Eu vi o carro. Foda, não tem nada com o cara. Isso aí, nem comida tinha aí. Tinha celular... Ele saiu daqui, ó. Ele deu um... Nada tirotei, ele pegou e virou a direita aqui, ó. Aonde, caralho? Você tá vendo o cara morto? Ali na esquerda, no beco da esquerda aí, porra. Do lava jato. Pior, pior, pior. O cara morto. O cara morto aqui, ó. O cara do terno que tava lá na praça. O cara do terno, esse aqui? É, não é? É ele não, cabeloso. Aí, ó, a moto ali, ó. Mano, não eram os que estavam tirando foto, não. Entrou aqui, ó. Dois. Vai lá, vai lá. Tira o capacete, os dois, os dois. Rápido, rápido. Rápido. Desbarcando. Tira o capacete, bota a mão na cabeça. Vai, bota a mão na cabeça. Vai, rápido. Calma, calma. Mantém, mantém, mantém. Tem alguma coisa aí, filho? Grande costa. Nada. Vem cá, vem cá. Você estava em dois ou em três? Em dois só. Tem alguma coisa errada? Ih, caralho. Tem alguma coisa errada com esses dois aí? Colocou um pra trás aí. Não, negativo. Muita coincidência. Vai, 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 vai. Pô, aquele cara lá, velho. Olha aí. Será que foi deixado lá agora? Aquele cara, você tem certeza que ele estava lá na praça? Pode ser. O cabeloso que viu certinho. Eu só vi dois caras de terno, assim. Os dois de terno e tal de calça marrom. Mas tinha um cara igual a esse aí de terno, do nosso lado. Do outro lado, perto do banco. É igualzinho, tá se vestindo igual os caras lá, porra. Então, porra. Ó, o carro branco lá de novo, agora o carro azul aí. Tá. Pega aí, pega aí. Rápido com isso aí. Ó. Se ele passar aqui, eu dou uma barra. Pega aí, pega, pega a informação aí, vai. Vai, de ****. Vem, fica rodeando essa **** aí, vai. Vai. Paraguai, isso aí? É, tem passaporte paraguaia e brasileiro. Não, não é Paraguai, porra. Vamos pegar esse cara da Porsche. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, entra. Tá lá, lá, lá na frente. Ó, a moto tá junto, tá? Esquerda. Ó, mira, mira, mira. Já mira. Desce do carro, desce do carro, desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Desce, rápido. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, bota, bota. Bota a mão na cabeça, hein, palhaço. Não, só falei, só pra ele meter o pé. Ele vai falar, ele vai meter o pé. Aham. Pode descer. Não, velho marro. Desce do carro. Desce do carro. Parou lá no outro lado, lá na esquina. Fica de olho, fica de olho. E aí, você vai ficar rodeando a minha VTR toda hora? Você vai ficar rodeando? Não. 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 Fica a mão pra trás. Vai perder a faca, que eu não sou doido. Deixa a faca na sua mão. Tá voltando. Tá com a faca aí. Por que que é o motivo? Fala. Fala o motivo. Tem um cara aí na praça que tá passando atropelando todo mundo. Um cara de 160 roxas atropelando todo mundo na praça. Entendi, entendi. E se você chegar e falar com nós, não. Vai ficar rodeando, é isso? É por causa que eu vi o carro. Aquele carro lá é do meu amigo. Aquele preto lá que tava lá parado. É do seu amigo, né? É. E essa moto rodeando aí? É amigo teu também? Não. Não conheço. Segura, segura aí. Chama a civil pra mim no rádio aí. Mantenha a mão pra trás aí. Atropelou até meu advogado. Mantenha a mão pra trás. Eu tô achando que esse cara matou o cara com a faca, tá ligado? Tô achando que ele matou um cara com a faca. É amigo dele, tá vendo? Até confirmou que é amigo dele, cara que tá caído lá. Eu sou amigo dele? É, ele ficou rodeando ao invés de ajudar, é isso? Eu chamei para médico lá. Chamei várias vezes. Por que? Por que você não levou ele lá? Eu vou levar como? Se eu não tenho algeminuto em corda. Você tá com o carro, tá com o carro. Chama a polícia. Você ficou rodeando a minha VTR toda hora. Por que não pediu ajuda? Sim, eu chamei lá várias vezes antes de você estar lá. Chamou o cara aí. Você ficou rodeando a minha VTR toda hora. Eu fui rejeitado. Eu fui rejeitado. Ficou rejeitado. Ah, meu Deus do céu. Tá carente, mano. Chama a civil pra levar esse palhaço aí. A palhaça me xingando sem nenhum tipo de motivo. Ah, tá bom então. Vocês estão certo então. Tá bom. Foi o que que você falou? Vocês estão certo então. Vocês xingando sem nenhum tipo de motivo. Eu tô errado? Foi eu que dá facada no cara? Que facada, mano? Qual a necessidade disso? Eu acho que eu mato ele aqui. Aí quer dizer que se eu tivesse medido o facadão do cara, eu estaria rodeando lá. Vagabundo é burro, mas é burro demais, velho. Dois caras que a gente pega e abre o bocão, velho. Não tem como, não. Tão chamando a gente lá na praça. Algum problema com algum guerreiro nosso aí, viu? Vou lá agora. Ai, meu Deus. Será que é alguém que vai pra cadeia? Não, esse é outro. Tô sentindo o cheiro de cadeia. Será que é isso aqui? Esse é outro que a gente abordou. É outro. Ah, lá atrás, lá, né? É lá atrás. É lá atrás, né? Ih, aqui, ó. Aqui, ó. Lá atrás, na hora. Aham, tá indo lá, tá indo lá. Aí, comando. Aquele ali foi aquele que a gente abordou. Ele tá sendo levado pela civil. Usar o cinza. Vou checar esse troço aí. Pode embarcar. Embarcar o André. É. Ah, meu Deus do céu. Não precisa ir não, guerreiro. Fala, guerreiro. Bom dia. Bom, boa tarde. O que que eu falo aqui? Falo com o senhor, né? Tenente Coronel, sim. Tenente Coronel. Então, Tenente Coronel, deixa eu informar o senhor. Pode falar. É, o mesmo aí passou por a gente em alta velocidade. Colocando nossa vida em risco. Entendi. E aí, dado a voz de... Pode falar pra ele parar de falar no rádio lá? Pois é. Fala com ele, se ele falar no rádio de novo, vou tacar ele na cadeia já, hein? Tá vendo. Aí, o que que ele fez? Passou rápido aqui. Passou rápido, aí foi dada a voz de parada nele, ele parou aqui. Certo. Aí, ao visitar o mesmo aí, possuía 191 munição de fuzil de alto calibre. Nossa. E um teiser. Que pariu. E a gente, como não pode pervaricar nessa situação, por ele ser militar, a gente realizou o nosso trabalho. Então, fez certo, fez certo. É porque aquilo ali era recruta até dois dias atrás. Aí virou soldado, então é um bizonho isso aí. Sim, ele me falou que ele era um bizonho, que me chamasse os senhores aí e tal. Entendi. Mas aí eu fiz o meu trabalho aí. Polícia, o que é isso agora? Não, tranquilo, tranquilo. Pode levar ele? Posso levar? Com certeza. Tranquilo, tranquilo. Bom trabalho pros senhores, hein? Desculpa aí qualquer coisa aí. Brasil, Brasil. Bom trabalho aí, senhores. TKS. Valeu, Gui. E aí, soldado? Tranquilão, né? Tudo certo, senhor. Primeiro soldado de soldado aí. Falar isso aqui não, falar isso aqui não. Entendi. Vamos conversar lá, você sabe aonde, né? Brasil, senhor. Claro. Pode ir pra casa aí, depois a gente vai conversar sobre isso aí. Brasil, Brasil. Ô, senhor, só um minuto. Fala. Posso passar só o... Passa esse negócio aí. Sacar esse bicho na cadeia depois aí. Pronto, senhor. Tá me devendo, você sabe, né? Brasil, Brasil, hein, senhor? Não tem como não, bicho. É muito bizonho, não tem como isso não. A gente não tá aqui, esse palhaça que aconteceu com ele é ser preso. Aham. O que que ele fez? O que que ele fez? Não, só desceu pra cá. Em alta velocidade e com 300 munição de fuzil e uma taser. Meu Deus. Meu Deus. É, tem que tacar na cadeia pra ele aprender, né? Aí, acabei de ir na mecânica consertar esse carro. Meu Deus. Meu Deus. Parece que alguém caiu ali. O que que foi? Pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá. Pega lá o quê? O cara tava pendurado lá, tava preso. Se tem uma escada, não tá pendurado aí, né? Ah, tá tranquilo aí? Já tá tranquilo, mecânico? Tranquilo, tranquilo. É. Consegue dar uma mexidinha na VTR aí, mecânico? Poxa, é agora. Nossa, a VTR toda quebrada. Deixa eu entrar... É, pô, por isso que eu tô aqui, né? Você acha que eu vou me visitar aqui a mecânica, cara? É pra um turístico? Vamos embora lá. É, eu também sou ruim mesmo ficar na frente aí. Desse jeito aí, vai. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Vai arrombada. Será outra coisa, viu, atendente? Que que é? Por que que não bota um insul filme na viatura? Vai primeiro na viatura que eu vejo aqui, hein? Vou lá no banheiro, rápido. Pô, mano. Se eu consertar aí, você consegue botar um insul filme nesse vidro aí? Que isso, comando? Não precisa ter permissão do general, não? Pô, é que nem te coronhou, né? Caiu meu, caralho. Esse caiu, né? Fala pra você, de falar pra você. Fala. Não, não, não. Dá de doido, não. Só tô querendo botar insul filme nela só. Aí já começou a emocionar. É só consertar e ver isso aí. Dá pra botar um vidro escuro aí nela aí. Acho que dá sim. Vamos ver aqui. Vem aí, vem pra nós aí. Aha! Ficou teu soror, ó. Aí, aí sim. É isso aí que eu quero, tá bom. É isso aí. Só isso aí. Só isso aí. Tá bom, tá bom. Fica cinco minutos. Que isso? Vai ficar encostando em mim, cara? Deixa eu passar, caralho. Sai daí, não. Porra, agora sim, hein? Vridão todo pretinho na frente de boa, mas a gente tem um farol caolho, né, velho? Aí é foda, é caolho, ó. Mas dá tranquilo. Pô, queria fazer isso na minha viatura, comando. É ruim. Essa daqui já tá safe, fi. Agora o vidrão preto. Pô, a frente entrega tudo também, né? Vai pra casa do caralho, velho. Vambora. Dá uma olhada ali na minha casinha aí. Tá tranquilinho. Essa casa aqui da frente, é do senhor? Da esquerda aí, porra. Bela casa, bela casa, bela casa. Aparentemente vocês vão aparecer aí amanhã, né? É burra. Pode falar que vai ter uma festa aí amanhã? Vai ter uma festa lá. É sexta. E amanhã é o quê? Amanhã é quinta. Meu Deus do céu, Guero. Para de usar a droga aí, Raider. Tá zoando, né? Boa. Ah, eu emprestei aí a mansão aí, exatamente, po. Ah, mas... Ah, mas sabe que é esse... Ah, a parada é o seguinte. Se quebrar alguma coisa lá, vocês tomam a cadeia do mesmo jeito, tá? Meu. É, valeu essa aí. Eu nem fui convidado. Que não foi? É B todo, cara. É B todo? Tô sabendo, não. O senhor vai também, ou? Então, po. Tenente Coronel da Silva. Logo no dia que eu tenho um compromisso aí me quebra. Ah, entendi, então. Me quebrou. Eu achei que o senhor iria todo posturado com aqueles... Ah, então. Mas ainda, tá ligado? Para me emprestar essa casa tem um adendo, mas não vou falar para você, irmão. Tá de boa. Vai dar? Hum... É o quê? Oi? Quer morrer, caralho? Não, senhor. Eu te perguntei se você tem dado em casa. Pra jogar lá os jogos, entendeu? Entendi. Os jogos estamos vendo. Fala, soldado. Pronto. Tá armado? Negativo. Tirou o armamento todo? 100%. Entra aí atrás aí. Vamos lá. Aqui no chiqueirinho, senhor? Exatamente. Vai. Ixi, desce. Vai, desce. Chiqueirinho. Ixi. Ixi. Vai, desce. Desce. Vai agora. Vai. Chiqueirinho. Melhor, foi melhor, foi melhor. É, tá bom. Então você gosta de fazer passar vergonha na rua. É isso, né, o soldado? Não, senhor. Ixi, Maria. É isso que você gosta do que faz, né? Alta velocidade, munição e taser na rua. É isso. É isso que você aprendeu aqui, né? É, o bison aí ali, senhor. Eu descorteli o armamento, tudo. Sai, você vai ficar aí dentro aí falando? Mas aí, acabei que tinha uma munição aqui no bolso e eu não tinha visto. É. E o taser. E o taser, hein? É, o taser também. É, eu ouço, né? Pode botar ele lá, pode botar ele lá dentro lá. Vai lá com a blusa. Vai. Fica aqui dentro, senhor? Exato. Você vai dormir aí, porra. É o senhor que vai me colocar aqui, cabra. É lógico, vai. Dorme aí, dorme aí. Tem sorte que sou eu, hein? Coronel, acho que vai ficar sabendo, não vai gostar muito disso aí, não, hein? Deixa quieto, senhor. Deixa quieto. Deixa quieto. Já deixei quieto uma coisa, você não lembra, não, que eu deixei quieto uma vez? Não, ali era civil. Eu te vi e você na rua. Ali era civil, não sabia de nada. Você era civil, não. Você não era civil, não. Era. Já era conscrito e era pra ter ficado na base. Dá de doido, não. Sempre dá alguma coisa. Então, senhores, nada aconteceu, hein, hoje, hein? Vamos lá, cabuloso. O que aconteceu hoje, cabuloso? Eu tava dormindo. Eu tava dormindo, não sei. Aí, você tava dormindo, exatamente. Vocês vão ficar por aqui? Ninguém ouviu minha voz no live. É, pode. Vai lá, senhores. Até KS, velho. Vai lá. Até KS, velho. Parabéns pelo tapa-olho aí. É, isso. É, parabéns aí. Ah, cara. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Amanhã nós voltamos aí e a gente tá com tapa-olho agora. Valeu, falou e fui, velho. Tchau, tchau. Música